Um dos treze princípios da fé judaica é acreditar que haverá a ressurreição dos mortos. Da mesma forma que a vida não é eterna, como dizem nossos sábios no Talmud, assim também, a morte também não é eterna. A pessoa nasce e um dia irá falecer. A pessoa morre e um dia ele irá ressuscitar. Isso faz parte dos treze princípios da fé ensinados para nós pelo Maimonides. Por esse motivo, no momento que ocorre um falecimento, há uma preparação do corpo antes do enterro para que ele possa voltar no momento da ressurreição de forma pura e de acordo com a lei judaica. Esse processo é chamado de tahará, quer dizer, pureza, no qual nós trazemos uma purificação do corpo antes do falecimento com o intuito de prepará-lo para o momento da ressurreição. O corpo, com todo o cuidado, é lavado, jamais pode ser desprezado. Um grupo de pessoas especiais intitulados de Hebra Kadisha, grupo sagrado, se dedicam a essa purificação. O corpo é lavado de uma forma especial e, em seguida, é feita a purificação através de jogar sobre o corpo uma quantia de aproximadamente 12 litros de água. Em seguida, o corpo é envolvido com mortalhas especiais, mortalhas brancas, também simbolizando pureza, dizendo que essa alma está sendo pura e elevada ao seu Criador. Existem vários costumes que são feitos no momento dessa tahará. A maneira como são amarrados os fios em volta das mortalhas, os tipos de mortalhas, tudo isso aqui é uma tradição judaica que recebemos de geração em geração. Existem vários costumes e várias comunidades relacionados com essa tahará, e tudo isso com o intuito de honrar o máximo corpo judaico e também preparar-o para essa próxima fase da ressurreição. Entre esses costumes, existem aqueles que costumam colocar sobre os olhos e sobre a boca, cacos de barro ou pedras. Existem alguns motivos para isso. Um dos motivos é baseado no ensinamento que a Torá nos diz, na benção que Deus deu para o nosso patriarca Yaakov, Ve Yosef, Yashit, Yadol e Necha Yosef, ele vai colocar suas mãos sobre os olhos. Que existe uma grande mitzvah, fechar os olhos do falecido, e por isso também se coloca pedras sobre os olhos para encerrá-los de forma correta. Como também, alguns explicam que o fato de colocarmos cacos de barro ou pedras sobre os olhos é para perdoar as falhas que, porventura, o falecido cometeu olhando para onde não devia. Como também para cobrir a boca, também para purificar das falhas que ele fez ao falar palavras indevidas. Tudo isso aqui são vários motivos para esse costume, e não são todos que têm esse costume, mas de uma forma geral, é um costume aceito principalmente na comunidade Ashkenazi. O costume também é colocar sobre a cabeça do falecido um pouco de terra de Israel, porque nós sabemos que a ressurreição irá ocorrer em Israel. Por isso, muitos fazem questão de serem enterrados em Israel. Aqueles que são enterrados fora de Israel, eles passarão por túneis submersos até chegar à ressurreição na Terra Santa. Por esse motivo, aqueles que não têm o mérito de serem enterrados em Israel, colocam sobre sua cabeça um pouco de terra de Israel para facilitar o caminho no momento da ressurreição. Existe um costume de colocar na mão do falecido gravetos. O motivo para isso são vários, mas o mais conhecido é que com esses gravetos, ele irá usar para bater na porta do paraíso, para deixá-lo entrar. Logicamente, isso aqui são vários costumes, e nós devemos seguir as tradições, porque todos os costumes judaicos têm uma base muito sagrada e muito elevada, e devemos seguir ao máximo, fazer o costume que foi nos passados pela tradição judaica. Dessa forma, nós estamos demonstrando nossa fé pela ressurreição. Os sábios dizem que pelo mérito da fé em Mashiach, e a fé na ressurreição, o povo será redimido. Então, todos esses atos realmente aproximam uma época melhor, quando sobre ela está escrito, a morte vai ser abolida para sempre, e Deus vai apagar todas as lágrimas e todas as faces que correrá na era messiânica, que seja em breve para todos nós. Legenda Adriana Zanotto